Música Fechou no meio o Alberto, minha nossa senhora! Demorou! Ih, Nonato, minha nossa senhora! Donizete, olho no lance! Pelas barbas do profeta! Aguarda o momento que ele vai observar, Donizete não fica observando, vem pra cima da equipe do Cruzeiro, mandou a bala no meio, olho no lance, no palco! O artilheiro meteu ela no pau! E o Botafogo perde a chance! Sérgio Manuel procurou Túlio, passou Beto, daquele lado Donizete, fizeram falta nele, passaram o rodo nele, vai tomar cartão o Paulo Roberto, já tem cartão, vai ser expulso! Paulo Roberto vai ser expulso! Ué! Ah, bom! Ah, bom! Lá vem ela! Olho no lance! Pelas barbas do profeta Aderson! Subiu mais que o zagueiro do Cruzeiro, Donizete, cabeceou com estilo! Ficou só olhando e torcendo, rezando ali o Dida, e deu certo, a bola passou raspando, raspando a trave para a sorte do goleiro do Cruzeiro. Beto, mandou o bambu daí, no pau do Nizete! Não valeu, não valeu, não valeu, não valeu, não valeu, não valeu! Está certo o árbitro ou está errado o árbitro? Está certo o árbitro porque a trave, é isso? É neutra! É neutra, exatamente! Quem chutou na trave? Beto! E quem pegou o rebote da trave? O Donizete! Então ele estava impedido! Lá vem o bota, lá vem o Leandro, lá vem o Donizete, para cima do Cruzeiro! Olha o Túlio, está impedido o Túlio, não deu para o Túlio inteligentemente, Donizete, olho no lance, Dida! Com toda a categoria que Deus lhe deu! Segunda alteração do Botafogo, o Cruzeiro vem, vem com o Diné, meteu no vazio, olho no lance, e no pau! Ixi! Ele quer fazer o nome, ó! Olho no lance, e Wagner! Faz a ponte aérea quando ela tinha o endereço certo da ponta direita do Cruzeiro! Iranildo! Olho no lance, Donizete, no pau! O importante foi isso, o trabalho de todos, e conseguimos agora para a final!